Chega em setembro, no Brasil, o novo BMW X6M. Referência em esportividade, o modelo é fabricado na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Olha só! A BMW do Brasil lança o novo BMW X6M, que estreia em solo nacional no próximo mês de setembro. Produzido em Carolina do Sul, nos Estados Unidos, o BMW X6M é precursor no segmento de utilitários esportivos, cupês e referência em esportividade, tecnologia e versatilidade. O pack tecnológico embarcado do novo X6M é capitaneado pela possibilidade de atualização remota e gratuita de software, outro diferencial da BMW. Destaque também para o avançado assistente de condução autônoma. Drive Assistente na versão Professional, que permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Outro recurso assistente, o Park Assistante Plus, mede os espaços para estacionar automaticamente por intermédio de câmeras e sensores e realiza as manobras com máxima precisão, com economia de tempo e maior conforto ao condutor. O BMW X6M também conta com Night Vision para reconhecimento de pedestres. A tecnologia é capaz de identificar pedestres e animais com antecedência e auxilia o condutor a identificar algum objeto na pista em situação de pouca visibilidade. Em termos de segurança, o BMW X6M vem equipado com airbags frontais, dianteiros laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração e monitoramento da pressão dos pneus. Desempenho e dinamismo são sinônimos do novo BMW X6M, que chega equipado com um propulsor V8 de 4,4 litros, movido a gasolina com potência e força de sobra. 600 cavalos e 750 Nm de torque entre 1.800 e 5.860 RPM. O câmbio é automático de 8 velocidades e a tração é integral. Esse conjunto é capaz de romper em 3,8 segundos a barreira dos 100 km por hora, partindo da inércia, e a velocidade máxima é de 290 km por hora. O utilitário esportivo Coupé tem rodas M-Style Spoke de 21 polegadas na dianteira e 22 na traseira, e freios a disco ventilado com ABS. Outros diferenciais tecnológicos do BMW X6M são o BMW Live Cockpit Professional, sistema auxiliar de condução capaz de executar inúmeras funções no veículo por intermédio de comandos por voz. Tem também o BMW Intelligent Personal Assistant, dispositivo de inteligência artificial, ativado pela voz do usuário por meio da frase Olá, BMW, ou qualquer outra que o usuário opte por programar. O sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como, por exemplo, ligar automaticamente o aquecimento dos bancos em certa temperatura. Entre os demais diferenciais do BMW X6M estão chamada de Emergência Inteligente, BMW Teleservices, Serviços Connect Drive, BMW Online, englobando o portal de notícias, clima e aplicativos. O modelo esportivo tem ainda serviços remoto, permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo por meio de smartphones, Android e iOS, preparação para Apple CarPlay, informações de trânsito em tempo real e com cierge, serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e 7 dias por semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho